A magia do Natal chegou em Nova Mutum bem no início de dezembro e desde então, familiares e amigos se reúnem em volta da Prefeitura para prestigiar a decoração e ter um momento de descontração e foi pensando em valorizar os artistas locais que a Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo montou um palco de apresentações o mesmo poderá ser usado por qualquer pessoa ou grupo respeitando o ambiente natalino A gente colocou esse palco, não é um palco grande uma estrutura simples de 4 por 5 metros mas que visa a gente poder atender os talentos locais com apresentações vinculadas ao Natal a gente tem que deixar isso muito claro não é um palco para vir cantar funk ou sertanejo não é a intenção a intenção nossa é que venham aqui corais de igrejas instrumentistas que existem aqui no nosso município fazer apresentações mais voltadas para Natal e para temas mais sacros, digamos assim mais voltados para o religioso mesmo porque toda a ambientação aqui tem esse tom então a gente quer prestigiar essas pessoas Para se apresentar é necessário fazer a inscrição A mesma pode ser feita até o dia 19 de dezembro através do e-mail indústria.novamutum.mt.gov.br ou nos telefones 653308-5400 ramal 5433 ou 659-9979-9747 A gente abriu as inscrições essa semana as apresentações vão acontecer de segunda a sábado da semana que vem então quem quiser fazer sua apresentação pode vir até a secretaria ou entrar em contato através dos canais que é por e-mail, por telefone para fazer sua inscrição A gente está pedindo que as pessoas se inscrevam mesmo para a gente poder organizar a agenda poder publicar também dizendo o que vai acontecer em cada dia e a gente convida todo mundo que tem interesse que queira fazer que procure prestigir porque é uma ação nova a gente não tem noção do que isso vai gerar se isso é realmente uma expectativa da população ou não mas esperamos que seja porque no fim das contas é uma coisa gostosa as famílias já estão vindo aqui para esse espaço então se a gente puder concentrar apresentações bacanas para ela também acho que vai complementar naquilo tudo que a gente fez O secretário pediu a colaboração do público que frequenta o local pois muitas pessoas estão deixando lixos acumulados que além de tirar a beleza do local contamina o meio ambiente Essa consciência a gente tem que ter durante o ano todo mas agora especialmente na época de Natal como você mencionou a gente teve um esforço bastante grande para deixar esse ambiente o mais mágico possível digamos assim para os nossos pequenos para as crianças virem aqui e ver aquele brilhinho no olho delas e realmente isso acaba ficando um pouco ofuscado pelo lixo que está se concentrando aqui até pelo acúmulo de pessoas o lixo também está se acumulando e a gente pede que as pessoas ajudem a manter a gente já teve alguns episódios de vandalismo até dentro do presépio a gente gostaria de pedir encarecidamente que a população entenda o esforço que foi feito e que isso aqui é para a população de um modo geral então que respeite e que ajude a conservar também enfim, eu acho que é importante a gente ter essa consciência e lembrar o pessoal de ajudar a gente nesse sentido e aí Obrigado.